A Cristal já contou várias histórias aí nessa região, nesse bairro de Senador Canedo. Parece que o estrago foi basicamente nessa região, né Cristal? Justamente, Loares, essa região aqui ela tá bastante afetada. A gente tá vendo, a gente andou aqui por outras ruas do bairro. Tem muita casa destelhada, tem muita gente que perdeu muita coisa. E ó, dá pra você ter uma noção que a gente tá agora num barraco de lona. É isso mesmo, Loares, de lona. Então você imagina o terror que a família da Zilma passou ontem com essa chuva, Loares. Eu vou conversar agora com ela, que vai contar um pouquinho pra gente como que foi ontem, Zilma. Porque aqui é de lona, né? Ou seja, com certeza você foi muito mais afetada ontem. Sim, foi muito assustador, né? O telhado voando, parando do outro lado da rua. E a gente escondendo de bar da mesa, eu, meus filhos, minha sogra, porque meu esposo tava no serviço na hora. Foi bastante assustador mesmo. E a gente pegava cama pra poder ficar debaixo, porque tava levando lona e só ia aquele clarão das telhas voando. E o gelo batendo, né? E foi muito assustador mesmo. E aí, Zilma, eu cheguei aqui e vi que tá com telha. Por que que seu barraco tá com telha? Como que você conseguiu? Com a ajuda do vizinho que a gente tem ali de cima, né? Deu duas telhas pra gente colocar, mas inclusive a gente tem que tá depois devolvendo, né? Porque a sogra dele já vai chegar de viagem e vai colocar no barraco dela também. Ou seja, ele pegou de uma construção da sogra dele e te emprestou pra vocês poderem passar a noite. Isso, porque na hora do desespero ele saiu de lá correndo e veio, porque ela lembrou da gente aqui na barraca, né? E lembrou que meu esposo tava pro serviço e veio ajudar nós. E aí hoje, Aloares, seu esposo não foi trabalhar, né, Zilma? O esposo da Zilma não foi trabalhar, os filhos não foram pra escola, porque, Sidney, vira aqui rapidinho a câmera aqui pra trás. Filma aqueles dois cadernos ali, ó. Tá vendo, Aloares? Os dois cadernos estão secando. São dos filhos da Zilma, porque molharam. Zilma, ou se protegia ou protegia as coisas. Isso, não tinha como, assim, nem se proteger, quanto menos segurar as coisas, né? E aí a gente deixou e preferiu se esconder, porque depois eram as coisas, a gente dá um jeitinho, né? Seus documentos, como é que estão? Isso, tá tudo perdido. Aloares, a Zilma, ela não chegou a perder, você não chegou a perder coisas, né, móveis, mas molhou tudo. Mas tá tudo molhado. Ó, a gente até ia entrar aqui na casa da Zilma, dá licença aqui pro Sidney mostrar, mas olha só, Aloares, agora pra completar, a companhia de energia cortou a energia ali da rua de cima, Zilma? Como é que é? Eles cortaram a energia pra poder organizar alguns fios, arrumar alguns fios, né? Foi, porque caíram os fios da rua de cima, não tinha nem como ir também, né, atravessar lá. E tá lá arrumando. E aí, Aloares, pra eles arrumarem, cortaram a energia, então dá pra gente ver que tá bem escuro, né? A lona ainda faz escurecer mais ainda, né, Zilma? Como que você recuperou essa lona? Foi doação também? Foi doação. Passou um rapaz de moto e perguntou se a gente queria lona, né, que ele tinha achado a lona. Aí foi essa aí que a gente usou depois, assim, que passou o desespero pra tampar um pouco das coisas pra não tá perdendo, né? Zilma, você mora aqui há quanto tempo? Aqui há dois anos. Há dois anos. O lote é seu? Isso. E aí, agora, é construir. A sua vontade é construir aqui? Construir, né? Porque eu consegui um serviço, mas devido à pandemia, não tem como entrar no terminal antes das 7h30. Aí eu perdi o serviço. Você perdeu o emprego por causa daquele horário que tem de seleção de ali pra entrar, né? Porque nem no primeiro dia deu pra mim ir pra poder ver se tava podendo fazer alguma coisa pra poder entrar no terminal, né? E aí a moça não quis, né? Aceitar eu entrar atrasada, perdi. Tá aí. Zilma, tomara que você consiga aí doações pra levantar o seu barraco. Tomara que, né, essa chuva dê uma trégua pra vocês poderem organizar a vida direitinho. O Loares, o setor aqui realmente, como você disse, foi bem abalado, foi bem afetado. Então, você que puder doar, procure a Zilma, procure as famílias aqui do setor, porque qualquer doação nesse momento é bem-vinda. Tão precisando realmente de, principalmente, o Loares, alimentos, né? Porque muita gente teve ali os alimentos molhados e a gente sabe que de barriga vazia, saco não para em pé, né? Pois é, o telefone dessa família, Cristal, está aqui na tela. Se você quiser ajudar essa família com materiais de construção, material escolar, né, alimentos também, é o 991-84-52-35. 9-91-84-52-35. Vamos torcer pra que mais essa família também receba ajuda. Obrigado, viu, Cristal? Obrigado aí pelas informações, que Deus proteja todas essas famílias.